Hoje, dia 15 de junho, é um dia muito importante para idosos do mundo todo. É o dia de combater a violência contra aqueles que estão na melhor idade, pelo menos deveria ser, né? Nossa equipe acompanhou o evento que aconteceu em Rio Claro, em comemoração à data. E também mostrou, vai mostrar agora, na verdade, a denúncia de moradores do bairro Boa Morte. A bagunça é geral. Quadros, caixas, até uma marmita, assim, jogada no meio do que era para ser a sala de entrada da casa. Pode ser inacreditável, mas aqui mora sozinha desde 2009, uma senhora que, de acordo com os vizinhos, tem 85 anos. Ela fica passando um pano no chão que ela acha que está limpando, mas está tudo, como você viu ali, tudo jogado, cheio de lixo, está com cheiro de urina. E ela é um ser humano, né? Não pode deixar assim. Há duas semanas, a polícia foi chamada, porque os vizinhos relataram gritos vindos da casa. A Rose entrou lá com os policiais. Só sujeira. Dá até dó, está em estado, assim, de calamidade. Eu fiquei morrendo de dó, porque, sabe, está nesse abandono total aí. A suspeita é que a moradora esteja doente e, com isso, a situação fica cada vez mais insustentável. Nós tentamos conversar com a mulher. A senhora mora com quem aí? Não, não. Eu moro com Deus. Está sozinha? E o pai é eterno, porque você quer saber mais. Esse problema pode ser um exemplo do que mais acontece com os idosos, de acordo com especialistas. Nesta manhã, no Jardim Público, um evento foi feito para marcar o dia de embate à violência contra a terceira idade. O Dia Mundial de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa foi instituído pela ONU, justamente por causa que este problema, muitas vezes, acontece de maneira velada. Em Rio Claro, são mais de 25 mil pessoas acima dos 60 anos e, para atender toda essa demanda, políticas públicas são necessárias. É uma rede que nós estamos conectando os serviços, conectando também os técnicos para compartilhar recursos, para maximizar o atendimento às pessoas idosas. Porém, nós, às vezes, não temos acesso, não ficamos sabendo das pessoas que estão sofrendo, porque esse é um fato que não é denunciado. Então, uma política para atender à violência, nós precisamos de construir. Na cidade, existem mais de 70 grupos da terceira idade que têm como objetivo integrar a população, que muitas vezes fica esquecida dentro de casa. Tem pessoas que estão no grupo e que falam abertamente, agora eu comecei a viver. Foi entrando no grupo que aprendeu a viver. Estava dentro de casa, fazendo nada, cuidando de neto. É ótimo cuidar de neto, mas tudo tem seu tempo, sua hora. A Zoraide é um excelente exemplo. Ela tem 78 anos, ou melhor, quase isso. Tenho uma vida como se fosse, se tivesse 18 anos. Sou feliz, canto, danço, brinco, em qualquer lugar. Não tanto no Centro Dia, como em outros lugares. Eu sou o que eu sou. Mas depois que eu entrei no Centro Dia, eu mudei muito a minha vida, mas mudou demais. Porque hoje eu tenho amor por todos aqueles que estão lá. A esperança das vizinhas daquela senhora que mostramos lá no início, é que a situação dela no futuro seja outra. Nós entramos em contato com a Secretaria de Ação Social, que informou que vai agendar uma data para que uma equipe vá até a casa e avalie a situação da moradora que nós mostramos na reportagem. Se você conhece alguém que possa estar numa situação assim de abandono ou sendo vítima de maus tratos, você pode denunciar. Basta ligar para o número 100. Basta ligar para o número 100.